Autoridades municipais e ligadas à indústria local participaram da abertura do evento, embalada pela execução do hino nacional. Na quadra do ginásio de esportes, alunos da instituição se revezaram na apresentação de danças e percussões corporais. O destaque ficou por conta dos alunos do nono ano do Centro Educacional do SESI 349, que apresentaram o espetáculo Guerra e Paz, levando o público a aplaudi-los de pé. A presidente da Câmara, vereadora Edna Flor e o prefeito Ciduxério compareceram à solenidade e destacaram o papel social exercido pelo SESI. Eu penso que o SESI é parceiro do município, portanto também do legislativo, em várias atividades que fazem, e principalmente por trazer presentes fundamentos como nós destacamos, cidadania, ética, respeito, trabalho em equipe, tudo isso a gente vê de forma muito concreta nas atividades do SESI, nesse encontro de gerações como nós estamos destacando. Eu disse, quando falei aqui hoje, que aqui é um lugar de sonhos, onde as crianças, os jovens, como diria o Arnaldo Antunes, aqui há um todos, todos os saberes, o esporte, o lazer, o teatro, a música, a arte, a arte, como saber. Então, parabenizar por esse espaço maravilhoso, esse lugar de sonhos e parabenizar também por ajudar o Brasil ao longo desses anos, porque a indústria, a parceria do Sistema S e o SESI têm contribuído muito para que nós, cada vez mais, tenhamos um lugar digno, um lugar bacana, onde as nossas crianças possam se encontrar e construir cidadania. A diretora do SESI enalteceu os valores praticados pela instituição no município. A realidade, a criação do SESI representa muito para todo o Estado, não só para Aracatuma, mas para todo o Estado. É a importância da parte social do empresariado, da indústria brasileira dentro do SESI. É o que nós fazemos, é fazer com que o empresário cuide da parte dele, que é a parte de progredir, de crescer, e é a nossa, cuidar da parte social, da educação, do esporte, do lazer, da saúde, do beneficiário da indústria. Então, isso é muito importante, não só para nós, mas para o Brasil todo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL